Bom, no marco dessa situação, duas coisas que chamaram muita atenção e que a gente deve falar. A primeira delas é o que aconteceu com o economista da direita, acho que do Partido União Brasil, o Marco Sintra. O Estadão escreveu uma matéria onde ele fazia sugestões ao TSE sobre como analisar a eleição. Falou, tem esse problema, aquele problema, aquele outro problema. Ele foi completamente banido das redes sociais. E ninguém fala nada. Isso daí, vamos ter claro. É um ato típico de uma ditadura. Você baniu o cidadão dessa maneira. Quer dizer, já está claro que, embora a gente não saiba qual seja o critério exatamente, que se você falar determinadas coisas, você pode pagar muito caro por isso. Isso daí, logicamente, vem do fato de que ninguém se opôs às arbitrariedades do STF, do TSE, e que a esquerda, infelizmente, continua apoiando esse tipo de coisa. E não vê o perigo, né? Não vê o perigo. A esquerda, por exemplo, não vê o fato de que o Lula, para colocar em prática a sua política, vai entrar numa rota de colisão com o setor mais importante da burguesia. E aí, o STF vai ficar do lado do PT contra a burguesia? Ninguém, em sã consciência, vai acreditar nisso daí. Eles estão dando um poder, a esquerda, o PT em primeiro lugar, está dando um poder ao STF, que é uma ameaça permanente contra o governo do PT. Nesse marco, uma segunda coisa, aconteceu uma coisa muito grotesca. A política brasileira, ela está adquirindo um caráter cada vez mais grotesco. As Forças Armadas publicaram uma declaração sobre os protestos, dizendo que eles são contra o fechamento das rodovias, etc. e tal, mas que as manifestações pacíficas não podem ser reprimidas. Eles estão se referindo ao pessoal que acampou ali diante de um quartel das Forças Armadas e foi enxotado de lá pela polícia. Na minha experiência, de muitos e muitos anos de militância, eu nunca tive a oportunidade de ver as Forças Armadas defenderem nenhum tipo de manifestação política até hoje. Defenderem assim, defenderem a legalidade da manifestação política. Por que isso daí é uma coisa inusitada? Porque, a partir de 1977, quando começam a se multiplicar as manifestações políticas, os governos militares, eles se lançaram violentamente contra todas as manifestações. E a opinião dos militares naquele momento, da ditadura militar, era de que todo tipo de manifestação era criminosa, porque era contra eles. Então, a repressão comia as soltas. Se você fizesse uma manifestação pedindo, sei lá, eleições, uma assembleia constituinte em 77, 78, o pau comia. A polícia, sob o controle dos militares, o pau comia. Agora a gente vê, depois de anos que eles nunca falaram nada sobre isso daí, os militares vêm defender o direito das pessoas se manifestarem politicamente. Tudo bem, eles estão defendendo o direito, numa certa medida, porque o pessoal é um pessoal de direita. Se fosse de esquerda, provavelmente, eles não falariam nada. Mas é um fato significativo que eles tenham falado alguma coisa. E aí, nós somos surpreendidos pela declaração do PT, que é uma declaração, na minha opinião, kamikaze. A presidenta do PT, Gleisi Hoffman, ela declarou o seguinte, não é papel dos comandantes militares opinar sobre o processo político, muito menos sobre a atuação das instituições republicanas. O direito de manifestação não se aplica a atos contra a democracia, que devem ser tratados pelo nome, dois pontos, golpismo e combativos, e combatidos. E não são pacíficos nem ordeiros. Bom, primeiramente, no caso em questão aqui, se trata de um direito fundamental inscrito na Constituição, os militares, sim, podem defender o direito constitucional das pessoas. O que eles não podem é defender um golpe de Estado, como eles já fizeram em outras oportunidades. Eles não podem intervir na situação política como força armada em geral. Mas defender os direitos constitucionais é uma posição que qualquer órgão do governo poderia ter. Até aí, tudo bem, é o menos grave da declaração. O que é grave na declaração é o seguinte, o direito de manifestação não se aplica. Quer dizer que, na opinião da presidenta do PT, seria interessante ver qual a opinião de todo o PT. Há manifestações e manifestações. O direito de manifestação só se aplica se o conteúdo da manifestação for aceito pelas chamadas instituições republicanas. Quer dizer, as instituições podem definir o que é que as pessoas podem ter como motivo de manifestação. Isso é uma completa capitulação diante da direita, de uma política direitista. O direito de manifestação é o direito da manifestação. Se alguém quer fazer uma manifestação pela liberação total das drogas, mesmo que haja muita gente que discorde, ele tem todo o direito de fazer isso daí. Se você quer fazer uma manifestação para que a língua portuguesa seja trocada pelo inglês no Brasil, que é uma posição horrível, ele tem todo o direito de falar isso daí. Quer dizer, qualquer pessoa tem o direito de se manifestar com qualquer tipo de colocação política, por mais esquisita, absurda, negativa que seja. A situação no Brasil é assim, ou você tem o direito de se manifestar, ou você não tem o direito de se manifestar. Não existe direito de se manifestar pela metade. A esquerda caiu numa armadilha da qual está parecendo que vai ser difícil sair, que é o seguinte. Para combater a extrema-direita, eles dão ao Estado um poder discricionário. Pode silenciar qualquer pessoa, pode proibir manifestações, pode censurar, pode tudo. Pode prender sem que haja uma justa causa para fazer isso daí. Pode cancelar direitos políticos, pode fazer o diabo a quatro. Bom, isso daí pode parecer muito bonito nesse momento em que, até o momento, a burguesia está aí com a política de conter o bolsonarismo. Mas e a hora que a burguesia mudar de opinião? E a hora que a imprensa falar que as manifestações sindicais do movimento do Sem Terra são um ataque à democracia, às instituições republicanas e sei lá mais que porcaria. E nessa hora, o que vai acontecer? Aí o pessoal vai dar um cavalo de pau e falar temos que liberar todas as manifestações? Quer dizer, é uma coisa extremamente perigosa e está ficando cada vez pior. uma coisa que não devemos deixar claro é o seguinte. A luta contra os inimigos do povo e dos trabalhadores não é uma luta que pode ser travada com quaisquer métodos. não é assim que funciona. Não é um problema moral. Não é um problema de que você, certos métodos estão abaixo de mim de falta de praticidade na luta política. Não é isso. É que, dependendo do tipo de método que você utiliza, você, ao invés de fortalecer a luta popular, você enfraquece e desmoraliza essa luta. E você será conduzido a uma derrota por causa do método que você usa para defender uma determinada política, uma determinada causa política. Por exemplo, na Alemanha, durante o fascismo, que é o exemplo oposto do que está acontecendo no Brasil, a esquerda, o Partido Comunista, fazia frente com os nazistas para atacar as manifestações dos partidos social-democratas. Eles achavam o seguinte, o que nos interessa é derrubar a social-democracia. Então, faziam isso com métodos fascistas, contra-revolucionários. Isso daí teve como resultado o fortalecimento cada vez maior do fascismo e o enfraquecimento da esquerda. Então, o problema do método é um problema fundamental. Usar o Alexandre de Moraes como principal ferramenta de luta não é um método nem democrático e nem da classe trabalhadora. O método da classe trabalhadora é a sua própria mobilização. Quer dizer, a mobilização, a defesa dos direitos democráticos do povo em geral, como princípio, como questão-chave, fortalecem a luta dos trabalhadores. A utilização da polícia, do judiciário, enfraquece a luta dos trabalhadores. desmoraliza, vai levar, em último caso, a uma divisão das forças populares. Isso tudo sem falar no seguinte. O pessoal que se manifestou na frente do quartel, a posição deles, o conteúdo ideológico da manifestação era uma posição golpista. Eles querem um golpe militar. Mas não tem nenhum golpe militar. Não é isso que está acontecendo. Então, a gente tem que saber diferenciar a manifestação de pessoas que estão perturbadas com um golpe militar, que é uma coisa muito diferente. Se acontecesse um golpe militar, logicamente, você teria que lutar. E a luta não seria esparramar lá uma pequena multidão que estava em frente do quartel. Você teria que enfrentar os tanques, teria que enfrentar as baionetas, teria que enfrentar os fuzis das forças armadas, que é uma coisa muito diferente. aqui é simplesmente uma luta contra o direito de todos de se manifestar politicamente. E isso usando a polícia e tudo mais. Se a gente considerar que esse movimento político bolsonarista teve 58 milhões de votos já deveria passar pela cabeça de alguém que a repressão não é a maneira mais correta de fazer isso daí. Que vai se gerar uma insatisfação, um rancor, um ressentimento político muito grande. Por isso também nós falamos da eleição norte-americana. Nos Estados Unidos eles usaram isso e não conseguiram com esses métodos antidemocráticos e brutais não conseguiram conter o trumpismo. E no Brasil com esses métodos eles não vão conseguir conter o bolsonarismo. A hora que a burguesia der sinal verde para o pessoal bolsonarista se manifestar ou der um sinal vermelho para as manifestações da esquerda o pessoal não vai ter onde se segurar. Porque eles estão vivendo uma fantasia. Eles acham que as pessoas que agora estão falando que a política econômica do Lula é uma irresponsabilidade é uma política não sei o que leve-se em consideração que ele acabou de ser eleito. Que essas pessoas é que vão defender a democracia no Brasil. Essa é uma fantasia total. não sei o que